com o João Balda, o João Balda Serini, que aí a gente tava gravando o Karaokê, e aí a menina fala assim, a Bruna fala assim, o próximo é o Mário, aí ele chega e fala assim, que Mário? E eu, isso não tava escrito, isso foi uma sugestão nossa. E aí o diretor Marinho, o Marinho gravou, aceitou e rolou e foi pro ar. E foi uma das cenas que teve mais edit nas redes sociais, porque, nossa, aqui tá sério e não sai da pessoa e tudo mais, foi muito legal. E outra que eu tava no camarim, tava me trocando, e aí teve uma hora que eu abaixei a calça assim, dei uma inclinada pra trás, aí quando eu olhei pra trás, tava o Luiz Guilherme, abrindo a porta, olhando pra mim. Aquela cena bem insalvável. Eu tava assim, calça abaixada, saindo pra trocar de rua pra entrar em cena depois, aí eu abaixado assim, aí o Luiz Guilherme, é, a vida do ator não é fácil, não é mesmo?